Parece que você está jogando, está puxando Passa Agora, lembrem-se Não se preocupe, não se preocupe Sua mão está aqui Sua mão está aqui, não se preocupe Não se preocupe aqui, certo? Não se preocupe Agora, muito importante Temos que correr até o final No final, não pague Continua correndo, até que você sente que você está correndo aqui Agora, lembrem-se O mais que você está correndo, o melhor vai ser o que você está correndo Ok? Olha lá Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos, ok? 1, 2, 3 Estão prontos adqueles Vamos lá. 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 Vamos lá.